MAUSE GAMER DE GRAÇA, VOCÊ PAGA SOMENTE O FRETE, LEMBRADO QUE VEIO DE FORA, PODE LEVAR DE 20 A 60 DIAS, LINK NA DESCRIÇÃO Ela não tendeu uma risada bizarra não A gente voado Começou? Alguém já está nervoso aqui Tá de sacanagem né cara, tá de sacanagem né cara Gato louco, ficou louco Ah, agora tá se mexendo é? Acordou? Acordou galera Ali, ali, ali ó Ah Boa Ah, eu tô aqui, tô aqui Apareceu na frente dela, teleportou? Olha, olha, o que aconteceu aqui, o que eu tô atendendo? Opa, tô aqui, não, não Era um amiguinho Imaginação sua Meg Corre, corre, corre Vai, vai, vai Se sobe Não Tô ficando maluca, é? Vem cá, eu vou te dar um tratamento bem especial, Meg Vem Vem Meg 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 5 5 geradores galera Não tem nem como escapar de mim, cara Ah, 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 ah Quem que tá por aqui? Ei Tratamento especial aqui? Vem 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 cá Choquezinho, choquezinho, cara Uhuuu Ah Pegar o outro ali, galera Fuziu, fuziu Fuziu, fuziu 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 O amiguinho tava por aqui, né? Cadê o amiguinho? Cinco geradores, cara. Cinco geradores. Estou por aqui, é? Vem cá, vem cá. Eu não vou matar o outro, não. Todo mundo tem que passar o tratamento. Tratamento! Isso. Tratamentozinho, cara. Qual é? Ah, desconecta tudo, cara. Aê, trolo. Parceiro. Parceiro. Parceirinho. Gato. Oh, gato. Ah, gato. Deve ficar sacanhando assim, cara. Dentro dos armários. Tá bom, né? Tá bom, né? Vai ficar escondendo no armário mesmo. Eu não tô entendendo porque que ele tá prolongando a partida, cara. Ele não tem como sair. Vai, cara. Aparece. Nossa senhora. Cara chato, né? Gato tá dentro do armário. Mas qual armário? Gato. Fica, gato. Fica, gato. Tem coragem aí, cara. Aí tem coragem. Mas... Eu não posso fazer nada, cara. Deixar ligar dois giradores aí, não dá, né, cara? Calma aí, gato. Eu acho mesmo que vai fugir, cara. Tá nervoso, hein? Sem graça, cara. Sem graça. Arregões. Dois aí. G2, Carlos e Serena. Dois arregões. GG. Destruição total. O Doc tá bolado, cara. GG. Tudo bem que o gato vacilou no começo, né, cara? Como que esses caras são nível 14 sem perk nenhum, cara? Não tá entendendo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri